Dando sequência ao nosso TVC agora desta quarta-feira de cinzas, vamos dar um pulo lá em Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande. Hoje eu tenho o prazer de conversar com ela, a Isabelle Melo, grande jornalista esportiva. Bom, já falei, já dei já o spoiler. Cenas lamentáveis no futebol sul-mato-grossense, Isa. É isso mesmo? Bom dia pra você. Bom dia, Israel. Bom dia pra todos os telespectadores. É isso mesmo. Trazendo aí a repercussão de um caso que tem ganhado notoriedade desde sábado, né? Quando teve o confronto entre Cochim e Costa Rica. Costa Rica que é um dos times de maior expressão, tem ido muito bem no campeonato antes de 2022, quando o operário foi campeão, foi Costa Rica que chegou mais longe. Mas enfim, o que ficou marcado nesse sábado de disputa pela quinta rodada do Campeonato Estadual foi uma confusão logo no finalzinho do jogo entre Cochim e o Crec Costa Rica. O que aconteceu? O jogo foi marcado por diversas pausas, né? Ceras, como a gente costuma falar ali no futebol, principalmente por parte do time do Cochim, que tentava a todo custo tentar levar um empate ou uma vitória. E ali no final, o árbitro foi para os acréscimos. Foi dado 12 minutos de acréscimos. É um tempo bem grande, né? A gente até assusta. Mas, conforme eu vou desmembrar depois, justificado. Fato é, nesses 12 minutos, logo no finalzinho, segundos a acabar esse acréscimo, o Crec foi lá e conseguiu fazer um gol. Quem colocou a bola para dentro foi o Cristiano, que fez de cabeça ali no finalzinho. E aí explodiu 1x0, Costa Rica saiu com a vitória e gerou toda uma reclamação, uma revolta por parte do time do Cochim, que foi para cima da arbitragem. Vários jogadores, entre eles, um ali que se destacou, foi mais para cima. E aí chegou a intervenção de dois policiais, apenas dois, que estavam ali para fazer a contenção de todo o jogo, toda a segurança. E aí esse jogador, que é o Richard, do Cochim, ele foi para cima e foi um policial que embargou ele. E logo depois do jogo, ele fez um boletim de ocorrência, falando que tinha sofrido injúria racial por parte desse policial. Não vou falar aqui exatamente o que ele disse, mas ele disse para o Richard, preto, do e soltou um palavrão logo em seguida. E o Richard, obviamente, ficou extremamente incomodado com toda a situação, amedrontado, como ele relatou a rádio CBN Campo Grande. Disse que ficou com muito medo, mas se afastou, levantou as mãos, a gente tem um vídeo desse momento. Ele levanta as mãos e sai de perto. E aí depois foi registrar esse boletim de ocorrência, acompanhado do presidente da equipe. Enfim, o presidente do Cochim conversou com a gente também, o Marcelo, em Atecola. Ele falou que eles não reclamam dos 12 minutos a mais de acréscimo, mas que dois cartões foram injustos. E por isso gerou essa revolta, a equipe foi para cima. Mas que a maneira que o policial se excedeu ali e cometeu um crime de injúria racial não foi nada bacana, obviamente. Então a gente foi atrás de conversar com a polícia para saber exatamente o que será feito, né? Conforme a nota que a comunicação social da polícia militar enviou para a gente, eles disseram que não será aberto nenhum procedimento administrativo, que o policial militar também registrou um boletim de ocorrência por calúnia e difamação contra o Richard, o jogador que o acusou de injúria racial. E disse ainda que a PM vai continuar investigando o caso e no fim disse que vale ressaltar que a polícia militar de Mato Grosso do Sul repudia qualquer ato criminoso, incluindo a injúria racial. Foi essa nota que a gente recebeu do pessoal da polícia militar. Costa Rica, a gente também buscou a sinalização do time, da equipe que estava ali sediando, lá, então, eles optaram por uma nota, mas o jurídico até o momento não enviou essa nota para a gente. Foi isso que aconteceu, Israel. Infelizmente, a gente também conversou com o presidente da comissão de arbitragem do estadual, Paulo César de Freitas, e ele relatou mesmo, disse que não houve reclamação do acréscimo, mais dos dois cartões, e que eles já tinham pedido para um policiamento maior, além dos dois policiais que estavam ali, três seguranças de particulares, né, que foram pagos, mas que por ser uma cidade do interior, dava no sábado, carnaval, feriado, não foi possível, mas que eles enviaram reclamação, estão falando com a federação para que isso mude, né, porque dois policiais para conter toda a segurança de um estádio, 24 jogadores, comissão técnica, não tem como, é inviável dois policiais ficarem responsáveis por toda a segurança, podia, infelizmente, ter acontecido algo pior, tinha as armas ali, né, de efeito colateral, de efeito moral, enfim, foi isso que aconteceu, infelizmente, marcando de maneira bem negativa essa quinta rodada do estadual, Israel.